Aonde parar, a camisa vai ganhar, ó, tem quase 300 camisas aqui, galera. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Cara, ai, 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 você que é do maior do sul ou você que é do Mbappé? Mbappé, não, eu cometi um erro uma vez, eu não vou cometer duas, beleza? Eu quero... Maior do sul, né, cara? Suárez! A do rapaziada do sul, tô indo pro sul. Suárez muito melhor que Mbappé! Galera, desculpa. Pode chover o olivinho. Olha, 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 olha. Olha, ai, ai, Mbappé ou Neymar do Aulau? Você acha que eu gosto do Neymar? Você acha que eu gosto do Neymar? Você acha que eu gosto do Neymar? Você é a Santista, né? O Neymar vai na Pará, bê? E eu tô junto com ele, rapaz. Você tá saindo dessa merda aqui com o Mbappé, cara. Não, tira, pode tirar. Essa barca curada aqui, ó. Você quer o Mbappé? Você quer? Não quero não, quero. Agora, novo Rodrigo. Novo Rodrigo. Ele quer o Zidane. Ele quer o Zidane. Eu também quero o Zidane. Eu também quero o Zidane. Não, sai, cara, sai. A Zidane tava aqui, ó. Perdeu, infelizmente. Perdeu. Ele disse que quer a do Zidane. Partiu, novo Coutinho. Quer a do Zidane. Olha, galera, que grande camisa. Tem quase 200 as camisas aqui, cara. Ai, 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 ai. Não foi, não foi. Passou a Zidane. Não, 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 não. É aqui. É aqui. Você vai querer a do Ajax ou vai querer a do Botafogo? Do Botafogo. Ficou a do Botafogo, né, Tiquinha Soares? Ora, novo Neymar, o melhor da história. Esse é melhor do que todo mundo, cara. Ah, você vai querer Flamengo? Tem que irrenar também, não. Esse moleque é cá. Você não vai querer a camisa aqui, não. Você vai embora aqui.